Fala pessoal, beleza? Um inscrito me falou essas dicas onde ele vai tirar tábua, fazer mesa, as coisas, a serra acaba aprendendo. Por que isso? Então eu vou dar umas dicas simples ali. Tô sozinho trabalhando, meu pai faleceu. E então vou, não é minha praia, mas vou tirar umas pranchas de uma árvore que tá aqui incomodando. Não tem muita serventia, depois eu invento alguma coisa com essas pranchas. Mas vou tentar tirar algumas ali e ajudar essa pessoa ali. Então vamos lá gente. Então vamos lá gente. Nota que a serra tá prendendo, a tábua tá esmagando assim ó. Então a gente pega uma cunha, pode ser de madeira, e bate aqui ó. Ó, bate ó. Chega mais perto. A serra tá espremendo, ela não consegue deixar que a tábua vai espremendo ela assim. Então você coloca um calcinho, um calcinho, um calcinho pra não deixar prender tanto a serra. Tchau. 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 Facilitar. 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 A prancha que sou essa e deu um palmo, 2 palmos, 3 palmos. Faltou sabre, né? Por isso que deu um pouco de dificuldade. Mas é isso aí Abraço gente, tudo de bom